Que bom gosto! Essa é a Formato. É aqui que você vai deixar sua casa linda, porque os móveis têm uma super qualidade e um preço pequenininho. Pode acreditar, você vai pagar uma mesa como essa, maravilhosa, mármore travertino resinado, seis parcelas de 386. Eu volto já já com mais da Formato. Fica aí!